Roberta Miranda, falei? Vamos lá, gente! Uhul! Filma isso, filma essa! Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá para você chamar, ai, meu Seus perigos me louquete muito mais Vá comigo, ai, 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 a Vamos misturar, vou te fazer Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar e amar, 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 amar O que entra por dentro não sai Que bola remexe demais É o sangue que está com a beira É o louco do amor que tem dentro É o amor que tem dentro É o cabelo bem Ai, ai, ai Canto ai, 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 ai Lui, pai, ui, 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 vem lá Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Lui, pai, ui, 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 vem lá Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Uhuuu! Vem cá meu neném! Vem e eufim! Vem e eufim! Vamo lá! Uhuuu! Vem cá meu bengu, ai 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 Vem me fazer chamendo, ai ui 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 Eu quero e eu quero muito mais Parra comigo, ai 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 Vamo misturar com o que vai irão Uhuuu! Pra ver no fim de tudo o que que dá Vamo misturar nossa emoção Cantar, amar, 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 amar O que entra por dentro não sai O que bola remete demais É o sangue que solta na tela É o fogo do amor que sem ver Vem cá meu bengu, ai ui ui ai 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 Eu te canto, ai 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 Lui faz ui 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 Vem mais Vem cá meu bengu, ai ui ui ai 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 Desconectado Desconectado Desconectado